O corpo de um homem foi encontrado dentro de um poço, isso no município de Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia. Ainda de acordo com as informações, o corpo foi encontrado na zona rural, na linha 11, próximo ao local conhecido como Antigo Balneário Martins. Pessoas que trabalhavam próximo ao local sentiram um mau cheiro muito forte. E aí foram verificar do que se tratava e descobriram que esse forte odor saía do poço desativado no local. Ao verificarem, descobriram se tratar de um corpo de um homem já em estado de putrefação. Mediante a situação, eles acionaram a polícia militar que foi para o local já de imediato. Foi acionado também a polícia civil junto com a polícia técnica para que realmente fizesse os trabalhos de prática. E na tentativa também de identificar o corpo do homem que foi encontrado dentro do poço. Ainda de acordo com as informações da polícia militar, a vítima foi identificada como Leomar Menezes Vugo Neguim. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Porém, agora a polícia segue nas investigações para saber realmente as causas da morte. E se porventura se trata realmente de um homicídio. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.